E aí, pai, é o Deton, mas eu tô estrada em filha da puta Ele mesmo, o cara da Jeve, esse é o cara da Jeve Aí, aí, aí Caralho Eita, onde o JGB é? Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Cabelo, lourinho, disfarçado e coisa e tal Ninguidaste, te tira de cima do meu pau 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 Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Geral que tá bebando Corro no parquim, manda ela virou puteira Então, corro no parquim, manda ela virou puteira Então vem mulher, farrando nos maluqueiros Então vem mulher, farrando nos maluqueiros Então, corro no parquim, manda ela virou puteira Então, toma, 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 toma essa botada Catucada, catucada violenta Nessa foguenta Catucada, catucada Catucada violenta Catucada violenta Corro no parquim, manda ela virou puteira Caralho Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Tem guinagem, te tira de cima do meu pau Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Geral que tá bebado Corro no parquim, manda ela virou puteira Então, corro no parquim, manda ela virou puteira Toma, 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 toma essa botada Catucada violenta Nessa foguenta Catucada violenta Caralho Nessa foguenta Catucada violenta Nessa foguenta Catucada violenta Nessa foguenta Catucada violenta Nessa foguenta Catucada violenta Nessa foguenta Obrigado.